Fala aí pessoal, tudo legal com vocês, Jimenor aqui é o Davey para os mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a série de Haroldo da Guerra Fantasma de Esparta, Ghost of Esparta né E eu espero muito mais que vocês estejam gostando dessa série velho, porque eu tô achando demais Por mais que eu passe um pouquinho de raiva em alguns detalhes, tipo esse rolamento extremamente lento aqui né Mas beleza, qual o nosso objetivo dessa parte aqui? Subir aqui, nope, quebrar essa corrente, exatamente Liberando os caminhos aqui já, só que não né, nada pode ser fácil o suficiente pra gente né Ai meu Deus, não rapazinhas, não me ataquem rapazinhas, eu sou gente do bem mano Eu gosto de ser legal com vocês, ok, mas já foi, fico bem feliz com isso, toma Não, ciclopão, pensa comigo não ciclopão, sou uma gente fina Ok, bom então eu vou soltar algumas magias aqui, afinal a gente tem de sobra magia né meu E o bom que já vê já se matam essas árpias chatas já, tomei amigão Cheira o chão aí, au, rapazinhas, não me ataquem depois da cena não, isso é feio pô, sério é um Toma o quadrado, a gente sempre tem que apertar uma vezinha o quadrado nela, senão antes da gente chegar nela ela já nos atacou Olha lá, o que faz aqui ó, vai, au Morreu, rola pra cá, rola pra cá Beleza, não, não, não me combem, motherfuckers Eu fui apertar a bolinha no tiozão, errei a bolinha Acabou que me ferrou bastante isso daí Estou sob controle, tá bom Não vou morrer, não, não morrei, beleza Não Que? Isso aí pegou, que mentira Nossa mano, que mentira Que mentira, pô, sério Toma essa magia aí Me dá vida aí, pô Na moral Ah, sério, que os caras tudo fugiu, velho Faz eu morrer agora Dá uma vida aí, pô, na moral Pô, ali, brigado, não encheu nada, mas a gente finge que encheu, né Calma, calma, se eu correr pra cá Pega esse mal de vida, por favor E faça eu viver Por mais tempo Contra esses é um gigante, é um gigante, não, Ciclope Toma Não Ah, Kratos Ai, esse jogo adora fazer isso, meu Você aperta pra Quadrado, quadrado, triângulo E daí se você segura um pouquinho o triângulo Ele vai soltar o triângulo e o A levantada, tá ligado Não volta Ai, não deu certo Ok, já acumulou dois ali, já naquele tiozão ali Acumulou mais um aqui Ele ali morreu Morreu queimadaço Não Para de soltar mais que um triângulo só, Kratos Para Não faz isso comigo, pô, sério Toma mais um Ok Tô tentando acumular vários foguinhos nele Ok Ai, morreu Nice Conseguimos passar Três ciclopes juntos Se não me engano foram três ou dois Não, se não me engano foram três ou quatro Não preciso muita atenção nisso aí Mas nós conseguimos Boa, Kratos Descendo da forma mais da hora possível Você quebra parada o negócio só cai Puf Não vai ser fácil ter quebrado o chão Tá bom, já vimos ali já que Não é um bom local pra gente ir Tem um Gorgonai aqui Que esse aqui vai salvar minha vida Não tem Não salvou minha vida Lembrando também que que é sinistro Deixa o like no começo do vídeo Então já garante seu like já Pra não esquecer depois, beleza? Pra dar aquela força Ai, meu Deus do céu Olha eu soltando o combo inteiro Porque eu sou bom Soltando o combo inteiro com foguinho Porque eu sou idiota Toma Ai, ela pega com R1 e R1 Sai Boa, garoto Nossa, velho Olha minha vida, cara A gente pega um bolo de vida E a gente diz aqui Toma um dano Perde tudo Tá complicado Tá complicado Beleza Roda aí esse negócio aqui Pra gente prosseguir Lance a ponte, galera Tá cada vez mais complicado Deimos Ok, tá? Vou matar todos esses inimigos Vou matar todos esses inimigos aqui Vou matar todos esses inimigos aqui, galera Da forma mais rápida que der Simplesmente porque eu quero vida Tá bom? Aqueles tiozinhos ali Que tipo, eram nossos aliados Tá ligado? Eu vou matar tudo Sem medo de ser feliz, velho Sério Vou matar todos esses inimigos aqui Beleza Beleza A gente joga pra lá Joga pra lá Boa Tudo pra gente não perder vida Filho da mãe Ok, vem cá, tiozão Toma Olha o range desse cara, velho O range deles é bem longo, tá ligado? Se fizer ataque, eu tiro muito longe Eu quero dizer Opa Contra-ataquei os dois, hein, amigão Toma então, ó Toma Exploda quando seja O necessário aí Com esse meu poder Morre, tiazinha Agora vai vir essa zapiazinha, tá ligado? Essa zapiazinha que gruda na gente Começa a dar dano Toma Opa, passou reto Beleza, peguei Caraca Tô pegando tudo junto Foi Opa, mais Mais duas Peguei o outro ali Matei Matei Basicamente usando só molinha, tá ligado? Ok Soltando vários Terranos Bane neles Pra, tipo, matar Certeza Tá feio Esse aqui vai morrendo Vai Não morreu, cara Aí, morreu Beleza Desceu um raio do céu E matou ele? Foi isso mesmo? Ai, tá descendo um raio do céu E tá matando todo mundo Socorro Ok, então, eu vou só ficar apertando bolinha nele Só Ai, por favor Não caiu Raio em mim Ok, caiu em mim Enquanto eu tava rodando uma parada Por isso que eu não morri, cara Que lindo Não, tomei dano, né Não Não, não me ataca não, pô Na moral Tomou a gente fina Não Ah Boa, contra-ataquei Tomou Contra-ataquei também Tomaram Matei Vem cá, tia Obrigado Matamos Cara, é muita gente, velho Solta o poderzinho, vai Tô com saudade de usar um pouquinho de magia Na verdade, só tem mais a magia pra calçar o nariz Do que qualquer outra coisa, tá Mas Ninguém notou Ninguém reparou isso, né, meu Toma Ai, ai, ai Au Morre, filha Não, 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 não Tomei três, tá conseguindo Eu tava vivo ainda Eu tava vivo com nada de vida Mas eu tava vivo Oh, merda Ok A gente vai refazer isso aqui É agora, clã De novo a partezinha do raio E Dessa vez eu consegui segurar bastante minha vida Não, na verdade eu não consegui segurar, não Caraca, velho Achei que eu tava com, tipo, a vida no máximo, tá ligado Não, minha vida não está no máximo Eu tomei dano, não lembro como Porque em todo momento eu apertei Passei passando Apertando bolinha, mas beleza Beleza, contra-ataquei Ótimo momento pra contra-atacar, cara Sério Beleza Se a gente for mais no bolinha A chance de eu, tipo, me dar bem é muito maior, tá ligado Enquanto eu tô apertando bolinha Eu fico mais, tipo, seguro Entende Ó lá, você tem que tomar cuidado só com esses ataquezinhos assim Pelo menos os ataques que eles estão dando Não foi aquele lá que, tipo, tira a minha defesa De resto tá ótimo Pega esse tiozão aqui Ó lá, viu? Eu tô, tipo, defeso Então, esse raio não vai conseguir cair em mim É ótimo Toma, tiozão Vem cá, tiozão Aê Aê Não Ah, cara Ah, cara, sai, 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 sai Filha da mãe, velho O raio caiu bem na hora Errada Nossa, tomei esse dano Toma Beleza Eu acho que agora tá dando mais certo Tá caindo muito raio Meu Deus do céu Quem tá que tecendo Jesus Ah, consegui Oh, 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 consegui não Que isso, cara? Tá bocadão Ah, não tem como subir Oh Meu coração, velho Por favor, me fala que é do jogo, né? Ah, que bom, é do jogo Caraca, bicho Eu achei que literalmente a gente tinha morrido A gente morreu Ignorado Ignorado Fui ignorado, hein? Meu amigo Esse aqui, se não me engano, ele é Poseidon, né? Espero muito que não seja algum outro aleatório aí que eu não me lembro o nome Mas acho que é o Poseidon mesmo, né? O reino dele e tal Então acredito que seja ele mesmo Bom, foi bem difícil passar dessa partezinha aqui agora, tá? Porque vocês viram a quantidade de raio Começa a ficar um bando de raio Começa a ter um bando de inimigos E é bem complicadinho, né? Eu não sei se o tempo do vídeo já tá bom A gente começou quando... Eu acho que não, né? Primeiro savezinho Bora prosseguir mais um pouquinho Tem como a gente fazer mais coisa ainda Nesse vídeo aqui Vamos lá então Porque eu vou cortar, né? As partes que eu morri, então... Deve dar mais ou menos uns... Eu não sei quanto tempo de vídeo não Mas deve dar pouca coisa Eu espero muito não esquecer nenhuma... Ai, eu acho que eu tenho que ir rápido Acho que eu tenho que ser rápido Acho que eu preciso ser rápido Senão eu tô morto Bora, Cretinho Oh, oh O que que tá acontecendo? Deixa eu descer aqui Dá uma lida nesse livro aqui Eu tô de boa aqui embaixo d'água, sabe? Deixa eu dar uma lida Então, quem quiser ler Dá uma pausadinha no vídeo, beleza? Nossa, ainda tem muita coisa Tipo, o Cretinho saiu pulando folha ainda Pulando páginas Tá certo o objetivo pelo visto É pra lá mesmo Vai, Cretinho Vai, Cretinho Eu acho que não dá, na real Uh, então pra onde é que nós temos que ir? Quebrar isso aqui, será? É isso que não quebra Então é pra cima O único jeito, eu diria Ó, tem como a gente vir pra cá Ali tem várias coisinhas E pra cá tem o quê? Oh, uma grade que quebra Olha só Beleza, agora sim a gente vai conseguir pegar Aqueles baús ali Cara, vai ter muito baú nessa parte aqui Eu acho, pelo que eu tô vendo Porque já tem outros dois ali Dois aqui embaixo Acho que é porque a gente tá bem próximo Do fim do jogo já E vai vir aquele monte de orb Pra, tipo assim Tune tudo que for possível Tá ligado? Se vire Então acredito que seja isso, tá? Vamos lá então Abrir todos os baúsitos Então Desce maroto Subir E vamos embora daqui, vai Acredito que o objetivo seja Só pra cá, pra trás mesmo Falou pessoal Como é que anda vocês? Falou Bom, um baú de ovos ali Eu acho que as estátuas Não dão pra quebrar elas Então Não dá pra quebrar elas Então a gente deixa quieto Aqui é porque a gente mexe nelas Bom pessoal Sobre a loja do canal, né Faz um tempinho que eu não falo dela em vídeo Eu tô com uma camiseta dela aqui Se quiser eu posso até mostrar pra vocês Agora na real Vou mostrar agora pra vocês Não é da loja, tá? Essa daqui é só A malha da camiseta que vai ter na loja Pega, eu tenho que achar ela Achei Se liga O cara que fez essa mesma estampa Se liga só O cara que fez essa mesma estampa aqui E com essa mesma malha Que a malha é meio negócio Vocês podem ver que a camiseta Ela é muito preta Tipo assim, ela já foi lavada E não perde a cor A estampa Ela é muito de qualidade Tá ligado? Tipo, ela é um silvete Muito bem feito Dá até pra ver na edição Que o cara usou pontinhos muito fodas também Desculpa parar no meio do vídeo Porque eu tinha que mostrar Essa camiseta pra vocês Uma vez eu queria mostrar pra vocês E ela não tava aqui Porque ela tinha ido pra lavar, né? Aí daí eu fiquei Só deixei na vontade Essa malha, cara Ela é meio negócio Tá ligado? Mano, é muito boa a malha Ela é muito lisinha Tipo, cara É muito gostosa mesmo Tá? E mesmo depois que lava Fica melhor ainda Pelo menos eu achei ela melhor ainda Depois que lava Do que a Sim Comprou Porque a Sim Comprou Ela fica um pouquinho Meio que tipo Muito boa ainda Só que eu não gosto muito Tá ligado? Eu em si E eu ainda tenho algum Eu nunca gostei muito De roupa não lavada Depois que lava Ela fica mais macia E essa aqui Ela fica tipo Muito boa Ela não fica áspera Tá ligado? Gostei muito mesmo da malha E vai ser essa malha Que vai ter Na loja do canal, tá? Na Cine Store Então vamos lá então Dá uma olhada aqui Não tem nada Vambora Não vou ficar aqui Quebrando vazinho Tá ligado? A gente já tem já 18 mil orbs A gente já pode Dumpgradear na nossa espada Espadenha! Hora de você ficar forte Minha nega! Claro que tem ela E também tem o nosso poder Mas o poder a gente deixa pra depois Vamos só A espadinha mesmo aqui Já é o suficiente Tá ótimo já O que é esse, gente? É, eu diria que não é uma boa A gente cair nesse treco, né? Tipo assim Bem na moralzinha mesmo Bom, acho que o objetivo Deve ser pra cá Vocês viram ali Que tinha dois caminhos Ali pra direita E pra esquerda Se for o baú escondido Fiquem de boa, tá? Porque eu não volto ali, não Mas bem de buenas, tá? Deixa ele pra trás E Vamos em frente Vamos ver Gogo Aya Finalmente Vida Adquirida, né? Agora sim Nossa vida ficou maiorzinha Muito bom E o bom que agora Nossa vida tá cheia Algo que é bem raro, né? Na série de Godfot Chainsaw foi limpos Igual de Asparta Raramente eu ficava Com a vida cheia Porque A gente só pegava O baúzinho E vinha tipo Bem pouquinho E depois acabava tudo Ah, e essa parte Que vai ser chata, meu Imaginei Imaginei que ia ser Esse gordão Opa Eu acho que a estratégia Que o tiozão lá Deu pra gente Vai dar certo, hein? Ah, ou não Ou não Porque acabou Merda Teve um tiozão Nos comentários Chegou aí Deu uma dica pra gente, né? De sempre Que for possível Atacar ele Só com o quadrado Do quadrado do triângulo Tipo, ficar só Na base do quadrado Do quadrado do triângulo Nele, saca? Que é uma ótima estratégia Acabei de ver Que realmente é O problema é que Uma hora acaba O Terra Bane Mas é o único problema Vamos lá de novo, hein? Ai Esse choquezinho Ah, ele vai teleportar Beleza Vamos lá então Toma Ai, para com esse choquezinho Eu tô longe pra caramba De tu Estou caindo aí Vai Boa Tiozão Morreu Nice Muito obrigado pela dica Eu não me lembro do seu nome, cara Mas você é demais, velho Tudo bem que eu já tive uma certa noção Já que matar ele assim Era bem fácil O problema é que Eu Acho que tipo Eu tinha pouco Terror Bane, né? Minha barrinha era bem pequenininha ainda Então eu tinha esse pequeno probleminha Cheguei, tiozão Vai tacar esse terra Só morrer Só bem de boa, né? O ataque desse tiozão Tira a nossa defesa Então isso é um grande problema A gente tem que ficar sempre bem ligado Olha lá Esse ataque dele aí Tira a nossa defesa Se a gente não tomar muito cuidado A gente pode morrer Facinho pra esse tiozão aqui Toma, amiguinhos Toma Caiu aí no chão Morre, amigo Tá bom Ó Pô Ai, ai Falei pra vocês que a gente pode morrer facinho Ah, essa câmera do Godfoss Estrola muito, velho Que? Voltou daqui Ah, tá, abriu Beleza Pelo menos abriu o portão, né? Muito obrigado Ai, defende Boa Defende Fica, tiozão Vai pro chão, vai Vou matar eles no bolinho mesmo Vai, é muito mais garantido Que eu vou matar todo mundo Sem tomar dano, tá ligado? Mais uma ou duas vezes Morreu já Ah Sem tomar dano Talvez seja impossível, né? Porque assim que você sai da tela Não tem como defender E os carinha já tá atacando já É complicado esse jogo Ok, contra-ataquei Quase não deu pra contra-atacar Ia dar muita merda Mas que bom que deu Ai Mas que droga Cara, que droga Eu odeio muito A defesa desse jogo É tudo muito lenta, cara Até acostumar, velho Ai, eu não tinha Foda não ter visão Desses caras, né, meu Ah, que coisa chata Ah, matei Olha a minha vida Olha a minha vida Culpa da câmera, tá ligado? A câmera tava de costas ali Eu não vi o cara Que agonia que dá essa câmera, meu Sério Eu vim pra cá, então Vida Pelo menos tem vida aqui O problema é que não vai encher quase nada, né? É, pra variar um pouquinho Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Não esquece o like que ajuda demais Na divulgação do canal Na divulgação do vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Espero muito mesmo que vocês estejam gostando dessa série aqui Por mais que eu esteja Pistolando um pouquinho às vezes Tá ligado? Ficando meio bolado Mas É, a gente vai chegar até o fim A gente vai chegar até o fim Eu só tenho que me acostumar Igual eu já falei Sobre a defesa desse jogo aqui Que é muito Estranha Tá ligado? Se você comparar o Godfather 2 com esse aqui A jogabilidade é bem estranha Não a jogabilidade, mas a mecânica do jogo, tá? Mas então é isso aí Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui!